É meu parceiro, eu tô achando que eu tô é doente, viu filho? Rapaz, cê tá aí com febre de amor, só pode, ué Deve ser Sim, agora sim, ó Aleluia, Londrina Estou tentando, vou sair de você aos poucos Me segurando, estou completamente louco Esse seu jogo, não quero nunca mais jogar O seu sorriso, eu vejo que não é sincero Me desespero, aos poucos eu perco Atrás, não volto atrás, já não me vejo em seu olhar O meu sorriso, eu inventei pra disfarçar Já parece claro, mas não consigo enxergar Tá tudo fora do lugar Tá tudo bagunçado, que tá doendo, coração quebrado Quarenta graus de amor, febre de apaixonado Tá tudo bagunçado, que tá doendo, coração quebrado Não sei te esquecer, nem ficar do seu negro Eu quero ver vocês, fazemos pra cima Já parece claro, mas não consigo enxergar Tá tudo fora do lugar Tá tudo bagunçado, que tá doendo, coração quebrado Quarenta graus de amor, febre de apaixonado Tá tudo bagunçado, que tá doendo, coração quebrado Não sei te esquecer, nem ficar do seu negro Tá tudo bagunçado, que tá doendo, coração quebrado Tá tudo bagunçado, que tá doendo, coração quebrado Quarenta graus de amor, febre de apaixonado Tá tudo bagunçado, que tá doendo, coração quebrado Não sei te esquecer, nem ficar do seu negro Oh, 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 oh